I, 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 I Eu não acredito que você não conhece o menor Rondô É o braço do momento Tenta pra tu ver Não tem jeito Eu tô louco, eu tô crazy Eu tô na te fazia Eu tô louco, eu tô crazy Só com o berco, eu tô na te fazia Eu tô sentado Pros amigos, que ganham, pros aliados Eu vou sentado Pros amigos, que ganham, pros aliados Foca com novo por baixo e vai Baixo com novo por cima Toca com novo por baixo e vai Baixo com novo por cima Foca com nova por cima Foca com nova por cima Foca pra youtuber Que ele pique todo, que ele pique todo, vambora Para a via descega, pega no chão, vai Vem, vem, vem cá, Irlandia Chama a rascale que a vai no chão Vai com a pousseta no cabeça Vai com a pousseta no cabeça Palau de quarta Chama a rascale... Pal cutina Chama a rascale Validade da Ideade Pocatá, ela vai que vai Trapa na linha, tapa 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 na linha Vem fugir, cara Trapa na linha, tapinha, venha que eu fui Vem sexo, sexo, sexo A linha é assim, é desse jeito que funciona Elas ficam doidonas e fazem essa porra de zona O que é com chocolate? Pode, pode gostar do caminho O que é com chocolate? Mais sexo, mais sexo Chama, 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 chama Chama ele pra fuda Chama, 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 chama Chama ele pra fuda Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo Sexo, sexo Tá no complexo, sem glatera No complexo, sem glatera O jeito, que é com um mulher Hoje, eu fico um macum Hoje eu fico um macum Vamos Hoje é pro Manuquim que eu vou dar meu bucetão Hoje é pro Manuquim Taca a buceta na pica, molheta Taca a buceta na pica, molheta É pro Manuquim A Biceta na pica, molheta F egg Biceta feia Que 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 o Manuquim A Biceta na pica, molheta Fica botar em chacoa de bebida Ai cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fica botar aqui efeito, vai sentar Faz a coreografia, dança, rebola, não vai na mina Fica botar aqui e bebida Crota que toca, voltan com a minha vida Sempre tem foto na história Ela de mouti ou de maricóre Minha lua, ela de epowatch Ela de me zoom, ela vem, vem, vem Ô cara, te fala é que ela gosta Ô bate no navio, por onde é poste Ô sede na vez, brisou no pote Não tem a bala, love Eu descobri o teu segredinho Você veio pra Albânia Tu veio pra esquina de Londres Pra sentar puzãozinho Chama a tropa do Taz No lixo e leva pra base Catuca tua bozeta Na Albânia com vontade Chama, chama o BH Corta, lixo e leva pra base Os supala e os sectares O lixo e leva pra base McCarthy o a gatinha O lixo e leva pra base O mas'quare o mais de 100 O lixo e leva pra base Pucalo, próprio pai O lixo e leva pra base Catuca tua bozeta Na Albânia com vontade Catuca tua bozeta Na Albânia com vontade Cacatuca, tambuzeta, alcânia com a ramba Aquele pique touro, aquele pique touro, vamo bora, vamo bora É a volta do homem filho e esquerda, 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 esquerda Caralho! Taxo, 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 táxi, 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 táxi E fui voltando do baile da 5 Garota não vou contar pra ninguém Vem na linha, mamadinha, vai rolar a sacanadinha Encosta, 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 encosta Encosta, não é menina que tá tão machucando Calma, tá machucando, calma, tá machucando Calma, tá machucando, calma, tá machucando Tem, 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 é fodente Tem, 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 não sou pra você Bota a duda, tonta a duda, taca e de Toma, 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 toma Pem something na linha Pem something na linha Fujo, fujo, só quero soltar e voltando Aquele pincel começo é de leve, filho Senta na pica Olha a novinha sentando Olha a novinha sentando Olha a novinha sentando Olha a novinha sentando Olha a novinha quicando Olha a novinha quicando Olha a novinha quicando no pau Fica de caldo, vai jogar menina, mostra que tem a mania Olha a novinha sentando no pau Olha a novinha sentando no pau Olha a novinha quicando no pau Olha a novinha, o castelinho, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal e cai de boca no meu pau Capa DC, cara de tralha Capa DC, cara de tralha Vamo nessa, vamo nessa Que roda o bailão, vamo bora Vamo bora, você que quer curtir o bailão aí Só as oitinhas, só as oitinhas Vamo lembrar, vamo lembrar Vem a suti pegar, faço teu cu de perereca Vem a suti pegar, faço teu cu de perereca Se assenta na bala de pelo Se assenta na bala de pelo Se assenta na bala de pelo Vamo não ser de peso, o piro dele não quer Vem a suti pegar, faço teu cu de perereca Vamo não ser de peso, o piro dele quer O piro quer Você tá sentado, você tá sentado, você tá sentado Vamo fudendo, tô fudendo, tô fudendo pra caralho Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo pra caralho Na bola de pelo, na bola de pelo, na bola de pelo Olha só aí, vamo olha só aí Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, olha só Olha só Oi, deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de vocês Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Ele quer pressão? Tudo ao vivo, tudo ao vivo Tudo sabe que é bom Piana, as dançarinas já te deixou galodão A milhinha e a ticinha já se quinha Vão sentar, vão sentar, vão sentar Pra fazer você ganar Só não vale correr, muito menos se esconder Se você se excitou, agora vamos fudendo Se é de lá de que vocês gostam De pé na cruzada, vem pra se pedir Pra não parar, não para dentro A grossa é que eu tô sentado Pode, pode arrastar com a bunda gostoso Fica, sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Ritmo gostoso, carnavinha se excita Pode dançar com as colegas Pode dançar com as amigas Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Por baixo e tô por cima Só na core No chão, pega no chão Afronta Só na core Só na core Só na core Para fui, para fui, para fui, para fui Fode, 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 fode Senta, 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 senta no pau do juro Vão mulher sair, só relembrar, tudo que rola no baile, tudo ao vivo A parada é putaria A parada é putaria Vem tirer, vem tirer Vem as novinhas Vai, vai, vai Vão mulher sair, vão mulher sair O moleque é sinistro e não são de bobeira A trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita VD do cor, esquerda, sarra pra direita VLC Flor, sarrei Que raro, sarrei As menina e os meninos estão dançando essa treta Tipo o passinho das antigas sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei 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 A menina tá embraçada e não são de bobeira O moleque é pra dela sim Sarra pra esquerda Vai de caralho, vai de caralho Vamos embora A onda não repara tudo Cuidado, cuidado, cuidado Chama Delícia A delícia A delícia A delícia A delícia Vai de ladinho A delícia A delícia A delícia A delícia A delícia Vai de ladinho Fecha atenção nessa letra Fecha atenção nessa letra Fecha atenção nessa letra Fecha atenção nessa letra Para você Para você Ele pique doido Fecha veram que o bagulho tá com Mais ritmado que nunca A volta do óbvio Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar Só mais um lançamento É só o pis parar nobe Tá ligado não? Tá ligado não? Ih, Ih, Ih Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Oi, novinha do joio Oi, novinha do joio Senta na quentona, 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 quentona Fala não, fala não De quarta, vou de quarta, vou de quarta Muito ritmado DJ Galax tá galudão e vai te chamar nos ar DJ Galax tá galudão e vai te chamar nos ar Independente do que acontecer O ML ele quer fuder Independente do que acontecer Joga na xaraquinha 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 Hoje é dia de cacurrada Noite da safada Hoje é dia de cachorrada, noite da salada Não vem a fita de cor Joga na xaraquinha, você mora na minha peça Vem aqui véi, vem aqui véi, vem aqui véi Você mulher aí Lava aquele videozão bolado aí Gosta me marca lá no Instagram, tá amiga? Vai Arroba DJV Bota na 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 boca Bota na bota na bota na bota na bota na bota na boca Bota na boca Bota na boca Bota na bota na bota Hoje em quarto eu tô batendo Oh novinha, novinha, oh novinha aqui do bali Novinha, novinha, oh novinha vai nos ver Bota na bota na bota na bota na bota na boca Tá gostado, tá gostado, tá gostado, tá gostado, tá gostado Novinha, novinha, oh novinha aqui do bali Seguindo tá profissional, mas não vai ser fechado Para não, para não, para não, para não, para não, vem véi Alô 021 Richard, tamo junto Alô 021 Gustavinho EJV, viado EK foi fora, tamo juntão O Neymar, o Neymar EJV, viado O Neymar, Me Bota Tudo, vamo fuder no sigilo O Neymar, me Bota Tudo, vamo fuder no sigilo O Neymar, me Bota Tudo, vamo fuder no sigilo O Neymar, o Neymar, repartir, viagem O baile, o baile do Brooklyn, bosta de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn, bosta de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn, bosta de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn, bosta de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn, bosta de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn, bosta de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn, bosta de correr pirim O novinha da B2, você é descenta B2, 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 B2 O novinha da B2, o novinha da B2 O baile, o novinha da B2, você é descenta Fica parado e faz exposição Fica parado e faz exposição Fica parado e faz exposição Já que tu quer dar, não vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Já que tu quer dar, não vai te dar moral Um vai ter que dar pra geral Para não, para não, vai ficar a buceta no cabeçal Mas se quiser vai no pato também, para não, para não, para não, para não, para não Toma um rei, tá moleque, chegou o contrato de você, sua tcheca, tá bom? Pode dar a mão com a miguinha, deixa o corpo cair não, tá? Chegou a do sarra, me tola mais importante do baile, cara do sarra Tá bom pra tua amiga aí, tá bom pra tua amiga aí Tá bom pra tua amiga aí Vai bater na bunda forte, desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte, desce com o dedinho na boca Bate, 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 bate Bate assim, ó, bico da cincarada Vai, malvado Vai, malvado Vai, vai, malvado Tchitaco, 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 tchitaco Chegou o teu momento de ficar de quarto Botamo no chão agora, joga tudo pro ar Te taco, 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 te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser, vem mulher, 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 Na cara te taco, na chata te taco, na bunda onde você quer ser Bem moleza, 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 bem moleza Que ele pique, que ele pique, que ele pique O pãozinho chega, o pãozinho vai sentar O pãozinho chega, o pãozinho vai sentar Trabalhe na hora de moradão, o pãozinho da filha de ronda Pique na zé, se lhe não, o pãozinho de barão Cai na xé, se lhe não, o pãozinho vai sentar Bem moleza, bem moleza, bem moleza, bem moleza Que ele pique, que ele pique, que ele pique, que ele pique Timo que te amo, teu fogo moradão Cora te amor, vai sentar Cai na xé, se lhe não, o pãozinho da filha de ronda Pique na zé, se lhe não, o pãozinho da filha de ronda Lá de me saco, tá bom, tá bom, tá bom Vamos nessa aí, vamos nessa, olha só, olha só, olha só novinha Se eu te pedir você deixa, deixa essa rabeira sua buceira E pena tomar tapão, brota pra subir balão Nossa amizade não vai acabar por casar de uma foda Fica de quarenta, uma piroga, outra piroga vai Ai caralho, chama Frequência é tudo ao vivo, amor Novinha, se eu te pedir você deixa, deixa essa rabeira sua buceira E pena tomar tapão, brota pra subir balão Nossa amizade não vai acabar por casar de uma foda Fica de quarenta, uma piroga, namora não só quero a melhor forma Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Caralho, meu nó é piranhão E de dinheiro, edinho, edinho E de dinheiro, pedroga com ódio Ela falou que hoje eu poto Joga a buceta com força pra trás Baforando, lança no bala, eu tiroço Vai, vai, vai Bote, tá, bote, tá, bote Senta no monopólio por dono do petróleo Vai, senta no monopólio por dono do petróleo O professor que tá na pista com o seu fúzio no óleo Cê tá no monopólio, por dono do petróleo Cê tá no monopólio, por dono do petróleo Cê tá no monopólio Ela fala, bota a boca na granada Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Joga e chota, joga e chota, joga e chota Pra você quiser, tô na picada, os criados cê vê O professor já te chamou Fica pra cá, vem sem calcinha Vem foder, vem foder Pra ir na fazenda Vem foder, vem foder Para não, para não, se afoga Alô pros criados do Iraque, presença aí Em Brás, em Brás, em Brás Ataque no castelinho, amagueça, adoramenta Eu falei pra ela Eu falei pra ela Vem devagar indo com a xerêca Vem devagar indo com a xerêca Vem devagar ir a peruca, fazendo ele de alicate Vem devagar a peruca fazendo ele de alicate Vem devagar, vai beija do poca vontade Vem devagar do urso Na selva da pen A perica americana ou corte do jaco Alinhado, disfarçado, na rima Doz na sec, atrasado e cheiroso Cuspe de burro, na bunda, favela Onde nós chega, nós é o assunto Causa e banca tropa para tudo Os que deixam escali ficar com tesão E os alemão alta fica tudo Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a zona norte É a quadrilha do urso Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a zona norte E agora é a quadrilha do urso Esse hit é chiclete Notamente legal O Jalbo é o salvatão Trapa do pezinho, mantém O Jalbo é o salvatão O Jalbo é o salvatão Trapa do pezinho é a dropa do mantém O Jalbo é o salvatão Elas tão vindo de longe Pra sentar pro trem Quer foder com o pezinho Que é da tropa do mantém Elas tão vindo de longe Pra foder com o trem Quer foder com o RItardo Que é da tropa do mantém É o x pessoa que não pode ficar Tropa do mantém É os quito fazer Enerto com o loiro Que ele é a troca O dia amanhecendo E nós fuderam E nós fuderam E nós fuderam Vem de quatro rebolando Cara de malvado Vem de quatro rebolando Aqui no barido Não tá só mais quatro musiquinha, tá? Aqui no baile Essa foi a sequência da mulher direta A volta do homem, tá? Aqui no Felipe Aqui no baile Tudo que rola no baile Pois é que nunca gosteiro Tá gosteiro agora Aqui no baile Baile do Iraque Ai caralho, ai caralho De quatro Toma na chota, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar lá Ai caralho, que viva Toma na chota Toma na chota english Quê é uma ambulância que nós vai deixar lá Pichi, a banda, pichi da, pEinda, pEinda, pishi da cão Valgar da Mix Vai do Iraque Se ela, se ela vê uma cá, ela pisca Se ela, se ela vê o men Ela pisca Se ela, se ela vê o menor, se ela pisca Se ela, se ela vê o menor, se ela pisca Pica de quatro e vai tomar nã Toma, toma, vai, capona, pirocada É ansiedade, aí caralho Toma, vai, capona pirocada Shopping reseść Vai do Iraque O café que está ficando ali Eu nem fiz O bagulho tá gom Muito ritmado Não tem jeito O bagulho tá gom Muito ritmado Muito ritmado E aquele pi... Eu meu meia noite eu sumi O coro tá com medo Meia noite eu sumi O coro tá com medo D-D-ML D-ML Pode gostoso comigo D-ML D-ML Mais, mais, mais Pode quarta O coro tá com medo Pode, pode, pode Pode quarta Feito, pode, pode FWD 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 Com jeitinho Tạo FWD mão te eama FWD 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 FUDEANDO Sai deira daquele ajeitão tá derido? Vai sair daquele ajeitão Pai Kool desde que estiver em casa com o teu amigo Qualquer pessoa vai em brasa, joga tudo pro alto Vai quebrar tv não Eu vou trocar essa novinha E botar ela pra amar Par�도io-mento Tu quer que eu soque na tcheca, tu quer que eu soque na tcheca, tô abespero Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Tô te esperando aqui de peito, mas se não quiser eu tô voltando Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, rapazenta A peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, papo só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar, 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 tocar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, papo só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar, 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 tocar no gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, papo só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar, 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 tocar no gostosinho Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar, 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 tocar no gostosinho Aquele pique todo Isso foi a sequência Moleque ML, ritimando tudo, a volta do homem Aquele pique mais pra frente, tudo que rola no baile Você que não curtiu o baile, vai curtir agora Vou ver a sequência do homem Aquele pique, filho Se você quiser contratar um moleque ML, só falar com o Diego Ou entrar em contato com a Tarja Black Produtora Se ligou? Falar com o Diego, ou então entrar em contato com a Tarja Black Produtora Esse é o pique, filho Sequência Ah, yeah Oh, oh, oh Eu sobrevivi Até aqui Tenho história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi, yes Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar De viagem marcada, é só com a idade De brandesses comédia, com habilidade Muito chique, bebê Com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, joga e piscina Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima Diamante, rosê, me deixa exalando, autoestima O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega a minha quadrada É bom que o fuzil só me passa, que não arruma nada É caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrada E o fuzil, já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Vi o amor da minha mãe, em um pequeno gesto de olhar Já sabia, sempre soube no que há Quem diria que onde passasse a encanta Mergulhou nessa piscidão É tão molhado que parece piscina de natação Sei bem o que ela quer, do que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram Pontas soltas no cinzeiro Aldemar giro o ponteiro, cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida, eu sei que meu Deus vai guiar